Epic Se calhar não existiam aspas na altura para ele meter muitas aspas no Epic Epic, Epic Extreme Demon Olha para mim Verifiquei um nível Todo bugado E digo que é Epic Ai GG Meus likes agora, mandem-me os meus likes Anda lá, verifiquei um Extreme Demon Ai mas está todo bugado Não quero saber, verifiquei? Não verifiquei? Então passa E aí É É É É É É vai lá, vai lá acho que eu cliquei ali já vem que eu não morri tem uma amutuada, tem uma amutuada e aí O que é isso?